Ai를 eu te pego... Кто év! Bemuça, bemuça Merda agora Ai welça eu te pego... Haniel desuperto quando me enganou Começou A galera começou a dançar E passou a menina das linhas Não me acorda, gente E comecei a falar Nossa, nossa Tá ali ó Que tirai aqui, gente Vai Vai Sai agora Ai, se eu te ver Ai, se eu te ver Uou 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 application Fkay Uou Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.